Vamos lá, tomar um sorvetinho. Tá bom. Tudo bem? Uhum. Karina. Ei, tudo bem, fica triste, é válido. Eu sei que é. Ok, então você não tem que fingir que tá tudo bem, só por minha causa. Eu tô aqui pra trabalhar, Maya. Mas eu tenho uma pergunta pra você. E se eu dissesse que eu não ia querer mais transar? O quê? É, e se eu não discutisse isso com você, não conversasse sobre o assunto, eu só declarasse isso e encerrasse o assunto. Bom, pronto, acabou. Olha, na verdade, eu não tô triste, eu tô... Eu preciso ir trabalhar. Olha, é diferente, porque nós duas amamos sexo. Ainda parece que você tomou decisão. Não, ela disse, tá, se não quiser filhos, então não vamos ter. É, isso não parece uma decisão conjunta, parece uma decisão sua. O que é... Olha, algumas decisões são decisões suas, mas outras você devia tomá-las como uma equipe. Mas eu disse quando nos casamos que eu não queria ter filhos. É, mesmo assim. Mesmo assim o quê? Ainda é uma decisão que vai afetar a vida dela inteira. Você devia ao menos conversar sobre esse assunto. Tá dizendo que eu sou egoísta? Eu tô dizendo que você toma decisões sobre a sua própria vida, certas ou erradas, sozinha. E eu entendo isso, porque, surpresa, eu também sou assim.